O prefeito de Turilândia, Paulo Curion, foi a Brasília participar do encontro dos prefeitos do Brasil e fez questão de levar seus vereadores e secretários em encontros e audiências com ministros, senadores e deputados. Estou aqui ao lado da Câmara Municipal de Turilândia, vereadores, secretários de governo, o senhor Marlon representando aqui a vice-prefeita, o meu irmão Marcel Curió, parte da Câmara também de governador Nunes Freire, vice-prefeito de governador Nunes Freire, vindo aqui participar desse momento ímpar para os nossos municípios. Momento de aprendermos as novas regras que nós vamos enfrentar na administração pública, momento de a gente vir buscar aqui mais benefícios para o nosso município e Turilândia está aqui bem representada por seu gestor e pela Câmara Municipal de Vereadores. Seguimos firmes, unidos em prol do nosso município. No Ministério das Comunicações, o prefeito Paulo e o comitivo buscaram com o ministro maranhense Juscelino mais benefícios para Turilândia e região. Quero aqui agradecer a gentileza do ministro Juscelino em nos atender, em ouvir as reivindicações do nosso município. Tratamos aqui sobre vários assuntos com relação ao nosso município, com a atividade nas escolas, nas unidades básicas de saúde. Enfim, Turilândia vive um novo momento e a gente quer aqui agradecer a Deus por tudo que vem proporcionando ao nosso município. Muito obrigado. Na reunião com a bancada maranhense em Brasília, o prefeito Paulo e comitiva participaram das discussões junto com a FAMEN na busca de mais benefícios para seu município e para o Maranhão. Muito feliz de estar aqui toda a bancada maranhense, nosso deputado federal Pedro Lucas, nossa senadora Ana Paula e os deputados federais do Maranhão aqui presentes. Vários prefeitos presentes, vereadores, momento ímpar na política do Maranhão e nós estamos aqui marcando presença. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. O prefeito Paulo e sua comitiva foram recebidos em audiência pelo secretário Otelino e pela senadora Ana Paula, também em busca de benefícios para Turilândia. Pela primeira vez na história, o município de Turilândia está vindo aqui em caravana com os seus vereadores, primeira-dama do município. A vice-prefeita é representada aqui pelo seu esposo Maranhão, trazendo pautas do nosso município, ações que vamos fazer, se Deus quiser, na nossa gestão. E fica aqui a gratidão ao deputado Otelino, à senadora Ana Paula, por tudo que fizeram no passado e que vão fazer, tenho certeza, no futuro, pelo nosso município. Aqui eu agradeci os votos que tive, a Ana Paula também agradeceu, e renovamos o compromisso em continuar ajudando Turilândia, através do prefeito Paulo Corió, a ficar uma cidade cada vez melhor para a sua população. Com muita alegria, mando esse recado ao povo de Turilândia, que estou aqui por vocês, e já contem comigo, contem com o meu apoio, e em breve estarei aí junto com vocês, fazendo uma visita, e um abraço forte em todos vocês. O prefeito Paulo Corió e Caravana estiveram também no Ministério da Justiça, com o ministro e senador Flávio Dino. Quero agradecer aqui ao ministro Flávio por abrir a porta do seu ministério para ouvir as pautas do nosso município, as demandas do município de Turilândia. Estão presentes nove vereadores da cidade de Turilândia, vereadores também da cidade de governador Luiz Freire, minha esposa Eva, meu irmão Marcel Curió, nessa importantíssima reunião que vamos tratar aqui, assuntos relacionados ao nosso município. Queremos aqui agradecer mais uma vez o nosso ministro, e dizer a ele, torcendo pelo sucesso da sua gestão aqui no ministério, dizer que vai dar tudo certo e podem contar sempre com a gente ali em Turilândia. Muito obrigado!